Olá, muito boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio vence o Cruzeiro e larga em vantagem nas semifinais da Copa do Brasil. No outro jogo, o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo termina sem gols. Vôlei feminino faz boa campanha no sul-americano da modalidade. E na entrevista, vamos conversar com o técnico do vôlei, Canoas. Um jogo nervoso para o torcedor, mas em campo nem tanto. Com o Cruzeiro recuado e preocupado em não levar gols, o Grêmio tomou conta de boa parte do jogo e conseguiu uma importante vitória. A má notícia fica por conta de Pedro Jeromel, que sentiu a coxa e vai parar por três semanas. Veja como foi o jogo. A primeira chance gremista nasceu nos pés de Luan, que viu Bárrios na área e lançou para o atacante cabecear, obrigando o goleiro Fábio a fazer grande defesa embaixo dos paus. O Cruzeiro até que arriscou, mas não ofereceu perigo. Neste chute de Lucas Silva, Groi defende tranquilo. Edilson toca para Pedro Rocha, que se livra do marcador e coloca no canto direito para Fábio, de mão trocada, mandar para escanteio. Mas aos 45 do primeiro tempo, não teve jeito. Pedro Rocha recebe de Michel e passa para Luan chutar no contrapé do goleiro, que até defende, só que no rebote, Lucas Bárrios bota o tricolor em vantagem. Festa na arena. O Cruzeiro vem para o segundo tempo, disposto a mudar o resultado. Thiago Neves tenta surpreender, mas Groi, bem colocado, segura firme. Jeromel lança para Bárrios, que escora de cabeça. Luan divide e é derrubado. O juiz marca pênalti, mas depois volta atrás, porque foi fora da área. Na cobrança, Luan acerta a barreira. No último lance do jogo, Raniel, na força, passa pelos zagueiros. E Marcelo Groi faz grande defesa, garantindo a importante vitória tricolor. Na outra chave, Botafogo e Flamengo fizeram o primeiro jogo do Clássico Carioca no torneio. O rubro negro quase abriu o marcador no primeiro tempo, botou bola na trave, mas o placar ficou em branco. Na outra semifinal, Botafogo e Flamengo ficaram no 0x0, mas foi um jogo muito disputado, com os dois times procurando o gol. O Flamengo, por pouco, não marcou neste chute de Bérrio, defendido por Gatito Fernandes. No segundo tempo, o meia Diego, cobrando falta, acerta o travessão do Bota. Já os 35 do segundo tempo, Joel Carli, do Botafogo, e o goleiro Muralha, pelo lado rubro negro, acabam expulsos. O próximo jogo é na ilha do Urubu, Campo do Mengo. O Fluminense venceu a Chapecoense por 1x0, em jogo que abriu ontem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Logo mais, às 21h30, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O Tricolor fechou a primeira fase da competição, empatando em 2x2. O Tricolor fechou a primeira fase da competição em julho, derrotando o Corinthians por 3x1. A equipe treinada por César Bueno deve atuar com Felipe Mejolaro, Pivô, Marcão, Gabriel Silva e Guilherme Guedes. Ancheta, Darlan Mendes e Jean-Pierre, TT, Patrick e Jonathan. Lesionados, os titulares Jadson e PP serão desfalques. Além dos paranaenses, o Grêmio enfrentará o Curitiba e o Botafogo no quadrangular da segunda etapa do campeonato. As duas melhores equipes classificadas nesta fase avançam à semifinal da competição. Vamos falar de vôlei agora? Depois de ganhar um torneio mundial, a seleção feminina vai de vento em popa num torneio continental. E já tem jogo acontecendo. Veja aí. Campeã do Grand Prix na China, a seleção brasileira feminina de vôlei vem mostrando sua superioridade no sul-americano, disputado em Cali, na Colômbia. Nos dois primeiros jogos, não tomou conhecimento das adversárias, passando pela Argentina na estreia e vencendo depois com facilidade também as venezuelanas. Hoje, a adversária é seleção chilena e as equipes já estão em quadra. O jogo começou às sete horas. O torneio sul-americano garante ao vencedor uma vaga no Mundial do ano que vem no Japão. No plano de jogo, estamos recebendo agora o técnico do vôlei Canoas, o Marcel Matz. Tudo bom, Marcel? Prazer em te receber aqui. Tudo bem, Cris? Prazer. Boa noite, pessoal que está em casa assistindo o plano de jogo. Já estamos na terceira semana de trabalho, com um time muito jovem, o time de Canoas e Senna é um time bem jovem. É uma opção da gestão e da comissão técnica. A gente não tem nenhuma mescla com alguns jogadores mais experientes e jogadores mais jovens. A gente montou um time muito jovem. Um time com bastante vigor físico, com bastante energia e buscando seu espaço, buscando evolução técnica. Então, esse é o nosso... Já apresentando um pouquinho do modelo do time de Canoas pra temporada 2017-2018. E apresenta pra nós também um pouquinho do teu trabalho, porque tu tem uma longa experiência como assistente técnico, né? E agora é tua primeira oportunidade como treinador. Como é que está a expectativa? Bom, eu sempre fui um cara muito motivado pra trabalhar. Eu acho que assistente técnico é um cara que trabalha mais no dia a dia, no treinamento. E agora, nessa temporada, minha primeira experiência como treinador. Mas eu já venho, enfim, eu tenho 15 anos de carreira com vôlei profissional. Eu saí da universidade e já entrei com o trabalho de vôlei profissional. Já trabalhei em Canoas, só que no extinto time da Ubra. Fiquei seis temporadas ali, aí depois eu saí, fui a Florianópolis, trabalhei no time da CIMED, que foi campeão brasileiro várias vezes. Na Ubra também a gente teve um título e uma final. Depois eu saí, fui a Campinas, depois fui a São Paulo, trabalhei três anos no SESI, sempre grandes times, um investimento muito alto, assim, times que buscavam o título. E aí, na última temporada, eu estive no Japão. Foi uma temporada bem diferente, assim, mas que acrescentou bastante também um modelo de campeonato mais equilibrado que o nosso, tá? Do primeiro até o oitavo time, lá são oito times. Um modelo bem, um modelo e os times muito equilibrados, tá? E muito legal de trabalhar, porque tecnicamente os japoneses são muito bons, tá? Eles não são grandes, eles são menores do que os jogadores brasileiros, europeus e tal, mas tecnicamente eles são muito bons. Então, é legal, assim, principalmente como eu fui como assistente técnico, as propostas de treinamento, elas executavam muito bem. Sim. Então, foi uma experiência bem legal, bem produtiva. E aí, eu resolvi voltar para ficar perto da família. Enfim, a minha esposa está grávida de novo, eu tenho dois filhos já, venho o terceiro aí, mais uma menina. E foi uma opção familiar voltar e aí tive a oportunidade aí de assumir o time de Canoas. Estou muito feliz e motivado para trabalhar bastante, que é um, acho que um dos principais esquisitos que esse time precisa, trabalhar bastante para evoluir tecnicamente e a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Pois é, você já nos contou que é uma equipe bem jovem, né? É uma aposta de vocês. O que dá para almejar nessa temporada? Como é que está o ritmo de treinamentos? E o que vocês já têm de competição por aí? A princípio, confirmado, assim, a gente tem a Superliga, o Campeonato Gaúcho ainda está em aberto, tá? Por uma definição aí de Bento, que está um pouquinho mais atrasada, a definição deles como time. O nosso objetivo, o nosso primeiro objetivo é chegar entre os oito na Superliga, tá? Que é a primeira, os primeiros oito classificados e aí depois buscar, semifinal, enfim, final e ser campeão. Isso é um objetivo, é uma possibilidade que existe, enfim, a gente está no jogo. Mas, assim, sendo realista, o nosso objetivo primeiro é entrar entre os oito. A gente tem uma, é uma Superliga muito forte, novos times surgiram, mas a gente tem a nossa condição ali, a nossa chance está em jogo, está em aberto e nós vamos trabalhar muito para entrar entre os oito. Entrando entre os oito, aí começa uma nova... Tem muita gente que fala que não começa um novo campeonato. Até porque os caras que fizeram o campeonato melhor, eles já estão melhores classificados, vão ter as suas vantagens ali. Mas é uma história diferente, entendeu? E aí a gente vai para um playoff de três jogos, dependendo do momento, as coisas podem acontecer, então é uma coisa mais curta. Então, no período mais longo, quatro, cinco meses de campeonato, a gente vai buscar uma vaga entre os oito. E nesse fato de ser um time, uma equipe jovem, né? Imagino que tenha que se trabalhar muito a questão psicológica também, além da questão técnica, né? Como é que tu trabalha nos times em que tu já participou, esse lado motivacional também? O nosso time demonstrou nas primeiras três semanas, a gente está fechado na terceira semana de trabalho, assim. Motivação, empenho, energia não falta para os jogadores, tá? São jogadores jovens, eu acho que o nosso jogador mais experiente tem 26 anos, então é uma média muito baixa de idade. E eles têm demonstrado muito vigor físico, muita energia, muita disposição para fazer tudo, tá? Para fazer tudo. É uma situação semelhante, eu te diria, a uma seleção brasileira de base, onde eu já trabalhei. Lá, pedir um negócio, o negócio é feito com um empenho, assim, violento. É, não tem. A gente brinca assim, se pedir, vai na parede, os moleques vão. E o nosso modelo de grupo está muito nesse ponto. Só que agora o que a gente precisa? A gente precisa melhorar tecnicamente eles, tá? Aí é que vem a chave do negócio. Melhores, se eles melhorarem tecnicamente, se eles atingirem um nível legal, eles vão se sentir confiantes e acreditar no trabalho. Acreditar neles mesmo, entendeu? E aí a gente tem condição de fazer frente para os grandes times, que eles agora são protagonistas, eles estão aí para jogar. Então, eles estavam compondo o time aqui, o time ali e tal. Tiveram passagem por seleções de base, falando dos atletas, agora é a vez deles. Sim. Entendeu? Não tem quem eles precisam fazer. Eles precisam treinar, eles precisam se preparar para enfrentar diversas batalhas, que vão ser só batalhas. Não tem... Nós não vamos ter vida fácil em nenhum momento da Superliga. Que bacana. A gente vai ficar aqui na torcida pelo Volei Canoas. Obrigada pela tua participação, Marcelo. Boa sorte aí nessa temporada de competições. Obrigado, agradeço e sempre à disposição aí para contribuir com o trabalho de vocês também. Maravilha. Vamos falar agora de um projeto da FASC que terminou hoje. Nele, crianças de 6 a 17 anos tiveram oficinas de rapkidô e atletismo lá no SET. É o rolezinho esportivo. A repórter Lívia Guilhermano vai contar um pouco dessa história para nós. Primeira lição do dia. Luta não é sinônimo de briga, pois é preciso ter disciplina e respeitar o adversário. Depois, hora de subir no tatame e treinar os movimentos. A Daphne gostou do rapkidô e aprendeu direitinho. Eu gosto dos movimentos. É porque os movimentos são legais e também os movimentos aprendem várias coisas sem mexer muito com o corpo e sem quebrar um osso. Ela faz parte do grupo de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. É uma parceria da FASC com a UZICOM, instituição que oferece atividades no turno inverso ao da escola para garotos e garotas em situação de vulnerabilidade social. Hoje, eles que sabem bem o que é futebol tiveram a chance de conhecer outros esportes. Muitos deles nunca tinham conhecido uma pista de corrida, nem um tatame como esse. E também não sabiam que o nosso SET, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, existia. Então, aqui é o momento e aqui nós temos atividades esportivas gratuitas. Então, aqui, esse é o grande momento deles, para eles conhecerem esse ambiente, para que estimule a prática esportiva. É um grupo, sim, onde a gente tenta trazer eles para essa realidade, onde eles possam vivenciar momentos diferentes, tais como o esporte, a cultura, para que cada dia eles sintam mais essa presença, onde eles possam ter esperança. Então, é isso que eu acho que a UZICOM sempre passa, ter essa esperança. O objetivo também é fortalecer os vínculos de amizade. Por isso, a oficina de atletismo apostou na atividade em conjunto. E depois da corrida, o Rodrigo saiu com a certeza de que, para achar o esporte ideal, tem que experimentar. Eu estou esperando fazer uma atividade de luta para mim, tentar uma profissão e quando eu crescer. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.